Olá, tudo bem com você? Eu quero te convidar para o workshop de probióticos que vai acontecer dia 13 de junho, quinta-feira, feriado, às 15h no supermercado biológico 4Bio que fica na margem sul, em Almada. Nós vamos partilhar com vocês como fazer kefir de água e a kombucha, a primeira e a segunda fermentação, eu vou dar para vocês kefir para vocês levarem. Ensinar a fazer esses iogurtes maravilhosos de caju, amêndoa, coco seco, coco verde. Vocês vão experimentar essa deliciosa crutela, que é uma nutella feita com avelãs, tâmaras. Nós vamos ensinar vocês a fazer essa mesa de queijos, de caju, girassol, todos com bactérias probióticas, deliciosos. E o famoso cheesecake que todo mundo adora. Se inscreva, tem algumas vagas ainda, tem o link aqui embaixo e a gente se encontra lá.